Agora por último, a principal skin dessa lista, né, aqui teve uma mudança assim tipo mais radical e que mais influenciou no mercado E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO, onde eu converso com vocês com a minha voz sexy aqui de fundo, eu sei que vocês gostam, eu sei Muito relaxante esse tipo de vídeo, é muito gostoso de assistir, eu particularmente gosto demais Só pra deixar claro, o Gularte, ele não inventou esse tipo de vídeo, porque muitos outros youtubers há muito tempo atrás já fazem isso Então ninguém copia o Gularte, não tem nada a ver, a única diferença é que o canal do Gularte é focado nesse tipo de vídeo E eu costumo fazer só as vezes, né, eu não faço todos os meus vídeos desse tipo Mas enfim galera, eu já estarei falando aqui com vocês sobre o mundo das skins, né, trazendo um vídeo aí de curiosidade Eu acho que vocês vão gostar bastante, que é basicamente sobre as skins que mudaram Porque assim, teve muita skin no CSGO, por algum motivo teve que ter o seu desenho alterado, seu design alterado Por algum motivo, sei lá, de copyright, enfim Eu vou apresentar aqui pra vocês todas, ou quase todas, que foram alteradas E tem muita skin que eu tenho certeza que você nem sabia como ela era antigamente, lá em 2014, quando lançou as skins, né, 2014, 2015, foi por aí Então pessoal, se vocês querem mais vídeos desse tipo, já sabem, deixem o like, hein, deixem o like Vou tentar bater aí 5 mil likes nesse vídeo, porque se tiver 5 mil likes, eu faço um sorteio de uma skin que eu vou citar aqui nesse vídeo, demorou? Mesmo assim, ainda tá rolando um sorteio de 100 mil, faltou acho que 7 dias pra acabar, então se você não tá participando ainda, vai agora participar São 4 requisitos muito fáceis para participar, o link do sorteio vai estar na descrição, você entra lá, compra todas as entradas É basicamente uma Flip Doppler para o primeiro colocado Uma AWP Hyper Beast e uma K47 Headline para o segundo colocado Para o terceiro colocado, é apenas uma AWP Hyper Beast Para o quarto e quinto colocado, são uma K47 Headline pra cada Então são várias skins para 5 ganhadores, a sua chance de ganhar é 5 vezes maior Então entra aí agora no link da descrição, corre, né, anda, assiste esse vídeo aqui até o final e participe do sorteio, demorou? Mas enfim, pessoal, como eu disse anteriormente, hoje eu estarei falando sobre as skins que tiveram que ser alteradas, né Ter o desenho alterado, o design alterado aí com o tempo, por algum motivo, então eu vou falar todas, né Vou falar porque foi alterada, mas antes eu vou dar uma postadinha lá no CSGO Magic Ver se eu consigo ganhar alguma skin, ter algum profit legal Eu sou viciado, cara, eu sou viciado É rapidinho, eu juro, mas assiste aí que eu tenho certeza que você vai gostar Seguinte, galera, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo site CSGO Magic Eu apareci aqui rapidinho com a minha face ficando, mas já já eu volto lá fazendo Bunny Hope no CS e tudo mais Eu só estou aparecendo aqui pra apostar no CSGO Magic porque agora é concentração Eu tenho 500 dólares e eu quero dar uma multiplicada nesse dinheiro Então a gente já vai começar dando aquele exchange maroto Basicamente, é a dica que eu dou pra todo mundo Você tem uma skin aqui um pouco mais cara, você pega ela e divide em várias outras um pouco mais baratas Porque assim, a sua chance de perder tudo, ela fica tipo muito menor Vamos pegar aqui tipo várias de 70, 60, 50 Vamos ver como que a gente consegue aqui Então vamos lá, eu troquei aqui tudo por 9 skins E agora eu posso apostar tipo uma de cada E se eu perder, eu não vou perder tudo Então sempre façam isso É o seguinte, entrem aqui no site CSGO Magic Pelo link da descrição, coloquem a skin de vocês Faz o exchange, dividem em várias E eu tenho certeza que você terá um profit muito grande Todo mundo que fizer isso, tirar uma print e mandar lá no Twitter pra mim Mas tem que ser entrando pelo meu link Mano, vai ganhar uma Dragon Lord Então vamos lá Colocando aqui a nossa M4-1S, vamos ver até onde vai Já que ela custa tipo 20 dólares, bem baratinha Eu vou ver se chega em 2.0 Vai, 2.0, 1,51 Deveria ter parado 1,50, mas de boa Não sei, eu acho que vai dar um trem negativo Que eu vou arriscar mesmo assim Eu vou colocar aqui 50 dólares Eu vou ver se chega em 2.0 Eu espero que dê certo Pelo amor de Deus, 1,30 Então eu acho que vai dar um trem bem negativo agora Tô sentindo, então eu não vou apostar Vou esperar um pouco Vou esfriar a cabeça e sair do site É uma dica que eu dou pra vocês, mano É bom não arriscar não E mano, só porque eu decidi sair Eu me ferrei, né O negócio foi até 3,54 Eu poderia ter ficado ali mais ou menos até 2.0 Então eu vou colocar uma skin mais cara 74 dólares Eu vou tentar chegar em 2.0 Eu espero que não crash antes Porque senão aí é muito azar Vamos lá, 2.0 Se chegar a 2... Putz, cara 1,41, mano É muito azar, velho É muito azar mesmo Vai, vamos colocar aqui Essa skin de 65 Vamos tentar voltar para a casa Dos 400 Para isso Eu preciso de mais ou menos 1,70 1,80 Eu acho que minha conta está certa Então vamos ver se chega Vai 2.0 eu paro 2.0 eu paro Beleza Falou Voltamos para os 400 Até passamos um pouco E vamos voltar a apostar as skins mais baratinhas Comecei com 500 dólares Então eu tenho que sair daqui pelo menos com 600 Vamos lá Vamos meter aqui agora Para 45 dólares Pessoal Não sei até onde eu consigo chegar Mas eu vou tentar Eu não sei Eu estou sentindo aqui Um 2.5 Vamos torcer Para chegar em 2.5 Tem que ter muita calma Tem que ter muito sangue frio Vamos ver Chegou em 1.5 Mais um, hein Mais um O gráfico vai passando cada vez mais rápido 2 Vamos no 2.5 Vamos no 2.5 Com muita calma Boa time Chegamos Estamos com quase 500 Estamos quase voltando para os 500 Eu poderia ter ficado muito mais Mas não tem essa mentalidade não Quando você lucra Está ótimo Não tem o que reclamar Agora, pessoal Eu vou colocar aqui 47 dólares Então vou tentar chegar em 1.20 Eu acho que esse daqui vai baixo Então 1.20 eu saio Só para testar Eu quero arriscar muito 1.20, beleza 500 dólares Fechou Ainda bem que eu não tentei Nem 1.5 Porque 1.48 ele crashou, cara Agora a gente vai colocar 57 dólares Eu não sei A minha Assim, o meu chute aqui vai crashar baixo Mas vamos tentar Vamos tentar Eu acho que vai crashar baixo Mas eu vou arriscar esse dinheiro aqui Não tem problema não Vamos lá A ideia É, eu falei que ia crashar baixo Tá, tudo bem Vamos colocar essa USP Vamos tentar 3.0 Mano Só saio daqui com 3.0 Por favor 3.0 seria ideal, mano Vamos no 3.0 Beleza Boa, tira 572 Fechou Galera, eu vou tentar fazer aqui Uma jogada de risco Do próximo lance Basicamente Vou colocar todas as minhas skins E eu vou tentar transformar Nessa baioneta autotrônica Eu preciso de Nada mais, nada menos Que 1.07 Assim É arriscado Vamos torcer Para não crashar Antes de O que? Não Oh Oh meu Deus Ainda bem que eu não apostei Cara Ainda bem que eu não apostei Pelo amor de Deus Ainda bem que eu não apostei Porque seria muito ruim Cara Ainda bem que eu não apostei Mano Vamos torcer para chegar em 1.7 Beleza A gente conseguiu Nossa Meu coração Aquilo foi destino Ainda bem que eu não coloquei Mano Porque eu ia me dar muito mal Mas é isso aí galera A gente teve muita sorte agora Sério Eu tô tipo abobado O que aconteceu Mas é isso aí O link do CSGumet Que tá aqui na descrição Então todo mundo Entra aqui no site Lembrando Pelo link da descrição Pelo meu link Tira uma pente do navegador Mostrando que entrou Pelo meu link E manda lá no Twitter Ou aqui nos comentários No Instagram Em qualquer lugar Todo mundo que entrar aqui no site Pelo link da descrição E tirar uma print Mandar lá no meu Twitter O professor de matemática Vai faltar na próxima segunda-feira Confia na Cal Então sem mais enrolação Bora lá voltar Pro assunto principal do vídeo Vamos lá pessoal Começando aqui Pela USP Royal Blue Aquela skin Toda azulzinha Que tem a versão souvenir É uma skin Que quando lançou Ela também era toda azul Né Exceto o silenciador Mas depois de um tempo A Valve alterou E também decidiu pintar O silenciador Né Então ela ficou Definitivamente 100% azul Depois que a Valve fez isso As versões Factory New Dessa skin Aumentaram muito de preço Né As versões Factory New Souvenir São mais caras ainda É uma skin Que eu acho legal Né Eu até pensei Né Em colocá-la No inventário azul Porém Eu acho que tem Skin azul Muito mais bonita De USP Que ela Mas não podemos negar Que depois que a Valve Pintou o silenciador Ela ficou muito Muito mais bonita Outra skin Que tinha uma parte Não pintada Né Podemos assim dizer Depois a Valve Decidiu pintar É a Scar 20 Cyrix Né A Tecotec Quando ela lançou Ela não tinha O scope pintado Ela tinha o scope Todo preto E depois de um tempo A Valve decidiu pintá-la Colocou todo branco Ali com os detalhes Preto e vermelho Ficou muito mais bonita A Cyrix É uma das skins Mais bonitas Para a Scar Né Que não tem também Muita skin bonita Para a Scar Convenhamos Tem ali a Bloodsport E a Cardia Que eu acho que Essas são as mais bonitas Junto com a Cyrix Porém a Cyrix Só tá nessa lista Né Das mais bonitas De Tecotec Porque ela teve o scope Pintado Porque se não tivesse Ela seria bem feia Sério Mudou muito Mudou muito mesmo Uma skin Que também mudou Mas foi pouca coisa Foi assim Um detalhe bem pequenininho Foi a Um Picorporal Ela mudou quase nada Da antiga para a atual Na esquerda Antiga e na direita Atual Basicamente o que mudou Foram alguns detalhes Ali que estão Com o branco mais forte Mas o principal É o cabo de munição Aquele cano Que fica embaixo da ump Antes ele era preto E agora ele tá Pintado de branco Deu uma mudada Sabe Foi um detalhe pequeno Mas na minha opinião Fez a diferença Sério Fez muita diferença Agora seja uma skin Muito barata E mesmo depois A mudança lá Continua barata Até hoje não valorizou muito Casos mais polêmicos É da M44 Griffin O que aconteceu basicamente Com a SM4 Foi que ela teve Direito autoral Então o CSGO A lançou E depois de um tempo Descobriram que Quem a criou Ou se foi a própria Valve Não sei O desenho lá Não era 100% criado Pelo cara que diz Ter criado a skin E aí a Valve Pra não ter que tirar Da caixa Da coleção Teve que alterar O desenho Porque a Valve Também não pode Simplesmente excluir A skin do jogo Porque aí todo mundo Que comprou a skin Todo mundo que comprou A caixa igual Aquela skin Ia saindo prejuízo Então pra não ter Que excluir a skin do jogo Até porque Essa possibilidade Praticamente não existe Iria prejudicar Muitas pessoas Iria dar muito problema Pra Valve Muita dor de cabeça Ela basicamente Alterou o desenho É uma M4 a 4 Que tem uma águia lá E eu acho Que a antiga Tava mais bonita Porém Não tem o que fazer Tinha que alterar E acabou É uma skin que eu acho bonita É uma skin Barata Pra M4 a 4 Então se você quer Uma skin aí De M4 a 4 Bonita E quer pagar barato Eu aconselho muito Essa M4 a 4 Griffin Na época aconteceu Até algo muito engraçado Que o pessoal achou Que ia acontecer A mesma coisa Que aconteceu com a Hal Achou que ela iria virar contrabando E teve muita gente Que pagou muito caro Nessa skin Sério Pagou muito caro Pensando que ela Iria valorizar tipo muito Teve gente que pagou tipo 500 dólares Pra cima E hoje a skin Não sei nem quanto vale Uma Factory New Stash Track Uns 50 dólares Nem isso Sério Pra quem não entendeu A citação da Hal Já já eu explico pra vocês Porque a M4 a 4 Hal Virou contrabando Mas não agora Daqui a pouco Bem Outra skin aqui Que mudou bastante Mudou pra melhor Foi a Scout Apsis Uma skin que é muito baratinha Muito baratinha mesmo Se você quer uma skin de Scout Quer pagar barato Eu aconselho essa skin Quando ela lançou Ela tinha o Scope preto Agora ela tem o Scope Todo pintado E eu não entendo Por que a Valve Não pinta o Scope Da SSG Blood in the Water Sério Porque é a minha SSG preferida Mas eu acho que a Valve Tem que urgentemente Pintar aquele Scope E como ela fez com a Apsis Não sei por que Não fez até agora Com a Blood in the Water Era pra ter feito Por que ela fez isso Com a WP Hyper Beast Que é a próxima skin Da nossa lista A Hyper Beast Quando lançou a WP Hyper Beast Ela tinha o Scope preto Ela não tinha o Scope pintado Assim como a Medusa Eu tenho uma Medusa Eu tô com uma Medusa Tipo muito cara no inventário E eu tive que colocar Um Cronofoil No Scope da Medusa Porque a Medusa Até hoje Tem o Scope preto Eu acredito Eu não sei se é possível Mas acho que seria muito legal Assim se a Valve Pintasse o Scope da Medusa Que ia ficar uma skin Muito mais bonita Eu tenho certeza Que o preço ia aumentar bastante Por que ela fez isso Com a Hyper Beast A Hyper Beast É uma das skins Mais bonitas de AWP Na minha opinião E hoje Ela tem o Scope pintado Mas antigamente Ela tinha o Scope preto E faz pessoal Mano Total diferença Sério Faz muita diferença Ela é muito mais bonita hoje A Hyper Beast Do que antigamente Nosso penúltimo item Dessa lista É a P90 Desert War 4 Ela teve aquela parte de madeira Sabe a P90? Ela não tem uma partezinha de madeira Então Quando lançou essa skin Ela não tinha essa parte pintada Ela tinha pouco amarelo Na skin E não tinha essa madeira Principalmente pintada Depois a Valve atualizou E pintou também Aquela madeirinha Só que Vou mandar real pra vocês Que é uma P90 bem baratinha Uma P90 bem simples Eu já não tenho o costume De pegar skin pra P90 E não faz diferença Pra mim Sério É uma skin feia É uma skin que continua Muito barata Não sei que você goste dela Você gostou dela Pode comprar ela É bem baratinha Mas essa mudança Não alterou muito não Agora por último A principal skin dessa lista A que teve uma mudança Assim tipo Mais radical E que mais influenciou No mercado Que é a M4A4 How A M4A4 Oivo Uma skin dessa Hoje Factor New Custa em torno De 2.700 dólares Se for Factor New Stat Track Ela custa quase 5.000 dólares Outrapassa É uma skin Muito Muito rara Só que Sabe por que ela ficou Tão rara? Porque basicamente Quando essa skin lançou Ela tinha um desenho Que é essa que vocês estão vendo Aí na tela agora Só que depois descobriram Que esse desenho Não era tipo 100% criado Pelo criador da skin Ele meio que pegou Algumas partes Uma base Esse desenho De outra coisa E o outro criador O criador de verdade Do desenho do lobo ali Ele falou Não pô Eu que criei isso Por que esse desenho Tá aí? Ele exigiu Que a skin saia isso do jogo Só que até então Muita gente já tinha dropado M4A4 How Não tanta gente assim Só que um número considerável Muita gente já tinha dropado M4A4 How E aquela mesma história da Griff A Valve não podia Simplesmente Excluir a skin Do jogo Que muita gente Já tinha Então ela primeiramente Tirou a skin Da caixa Então a caixa lá A coleção Da M4A4 How Simplesmente a Valve tirou Então depois que ela fez isso Ficou impossível Ter M4A4 How Para uma nova né Só tinha M4A4 How Quem já dropou Quem já comprou Mas não iriam ter mais Vamos supor que tenham dropado 48 mil M4A4 How No mundo Depois que a Valve cancelou Não tinha mais como dropar Então aquele número Tipo Ficou estático até hoje Isso faz com que a skin Valorize muito pessoal Porque quando você tem um número limitado Isso fez pessoal Com que a skin valorizasse muito Porque hoje Se você quer uma M4A4 How Tem que correr atrás de Comprar a skin Sabe Não tem como você Comprar a caixa que vem ela Porque não tem mais drop Nem por contrato de troca Nem por nada Até por isso Ela não é mais uma skin vermelha Ela é uma skin contrabando né Ela tem ali uma raridade Única Que é a raridade contrabando Além disso A Valve teve que alterar O desenho da M4A4 How Então o desenho Hoje mudou totalmente O lobo ali né E tal Na minha opinião A How de hoje É 500 vezes mais bonita Que a How de antigamente Eu acho que Não sei O que vocês acham Eu acho a How de hoje Mais bonita E vocês Digam a opinião de vocês Aí nos comentários E caso vocês queiram Um vídeo mais detalhado Sobre a M4A4 How Sobre tudo o que aconteceu com ela Eu já fiz um vídeo desse No canal Há muito tempo Não muito tempo atrás Há alguns meses atrás Então eu estarei deixando O link do vídeo Aí na descrição Vai lá Assiste É um vídeo que eu mesmo fiz E tudo mais Ficou muito legal Eu expliquei toda a história Da M4A4 How Pessoal Como prometido No início do vídeo Eu estarei fazendo Um sorteio aqui De alguma dessas skins A skin que eu escolhi A própria M4A4 Griffin O pessoal pensou Que ia falar How Pensou que ia falar How Então eu vou fazer O sorteio de 3 M4A4 Griffin Para 3 vencedores Como vai funcionar Basicamente você tem que Deixar o like Aqui nesse vídeo Então deixa o like aí no vídeo Porque eu vou revelar Ao vencedor Assim que o vídeo Bater 5 mil likes E aí pra participar Você tem que comentar Aqui no vídeo Hashtag E o nome da skin Que você mais gosta Dessas que eu citei Vamos supor que você gosta Mais da How Você comenta Hashtag M4A4 How Você gosta mais da Hyper Beast Não comenta A WP Hyper Beast Você gosta mais da Sei lá Da P90 Então comenta aí Hashtag P90 Desert Warfare Entendeu? Comenta aí no vídeo O nome da skin Que você mais gosta Assim que o vídeo Bater 5 mil likes Vou lá E vou fixar um comentário Aí depois de um dia Eu vou fixar outro Depois de um dia Eu vou fixar outro Porque são 3 M4A4 Griffin Para 3 vencedores Eu escolhi essa skin Porque é uma skin mais baratinha E uma skin que Na minha opinião É muito bonita Se você não gosta Pode participar do sorteio também Que se você ganhá-la Você vai no site de troca E a troca Simples E é isso aí, mano Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Lembrando que eu posto vídeos Todos os dias Às 19 horas Então se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias E é isso aí, mano Seu Rinho Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro337 Falou! Tchau!